Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, o meu nome é Damiana Silva, e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Bem simplesinho, facílimo de fazer, e ele é feito com duas carreirinhas apenas, duas carreiras e o caseado. E pra ele dar certinho, ó, pra você começar aqui com esse desenhinho e terminar com o desenho igual, você tem que fazer um número múltiplos de quatro mais um. Então, você vai contar dessa forma. Começou a fazer o seu caseado, esse primeiro quadradinho aqui já é o mais um que eu acabei de falar. A partir desse quadradinho aqui, você vai fazendo de quatro em quatro quadradinhos até o final do seu tecido. Você conta um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, e assim você vai até o final do seu pano de prato. Eu vou contar aqui até o final, pra você ver que dá certíssimo. Um, dois, três, quatro. 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 E o finalzinho, um, dois, três, quatro, tá? Contando desse jeito, não tem erro, e vai ficar assim. Assim, simples e lindo, na minha opinião. Eu espero que vocês gostem também, e vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295, e pra essa linha eu uso a agulha 1,75. Você pode usar qualquer linha e agulha da sua preferência. O meu caseado, ele tá pronto. Ele foi feito aqui, ó, com três correntinhas de separação, e aqui na parte do cantinho, tem seis correntes. Então, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Ó, no primeiro pontinho aqui do caseado, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, na segunda, outro baixíssimo, e na terceira, outro baixíssimo. Dentro do espacinho aqui, eu faço outro baixíssimo. E aí, eu fico, ó, bem no canto mesmo do pano de prato. Vou subir aqui, uma, duas, três, quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. E vamos trabalhar pontos altos duplo, porém, não vamos fechar, vamos fechar todos juntos. Bloquinhos de três pontos fechados juntos, dessa forma. Uma laçada, duas laçadas. Entra aqui, tira a primeira laçadinha, a segunda laçadinha, e deixa a última na agulha. Uma, duas laçadas, entra aqui, pega a sua linha, levanta, tira duas, tira duas, e aqui, como eu tenho três pontos, eu vou fechar os três juntos. Três pontos contando com as correntinhas, tá? Fecha todos. Vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, e seis correntes. Duas laçadas, aqui, no mesmo espacinho, vamos trabalhar outro bloquinho. Você levanta a sua linha, como se fosse um ponto alto normal. Ó, uma, duas laçadas. Entra aqui, levanta a sua linha, tira a primeira laçada, e a segunda laçada. Deixa a última na agulha. Duas laçadas, entra de novo, levanta a linha, tira dois, tira dois. Mais uma vez. Entra aqui, levanta, tira dois, dois, e agora, fecha todos. Terminou? Você vai fazer duas laçadas, pular esse quadradinho aqui, e no próximo, você vai fazer a mesma coisa, ó. Levanta a linha, tira dois, tira dois, duas laçadas. Tira dois, tira dois, e duas laçadas. Tira dois, mais dois, e agora, fecha tudo. Ó, fica assim. Vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, e duas laçadas. No mesmo espacinho, você trabalha da mesma forma. Deixa sempre a última laçadinha na agulha. E aí, ó, esse dedo aqui, você usa pra segurar a sua linha, pra não ficar um ponto folgado. Então, olha só. Faz uma laçada e duas. Aí, você vai segurando aqui, ó. Entra, pega a sua linha, levanta, tira duas, tira duas, e duas laçadas. Sempre segurando. Tira duas, tira duas, e agora sim, fecha tudo. Terminou o seu segundo bloquinho aqui, ó. Você vai, não faz correntinha de separação nenhuma, simplesmente as duas laçadas. Pula esse quadradinho, e no próximo, você vai repetir a mesma coisa. Tira duas, e deixa a última na agulha. Duas laçadas, e sempre deixando a última na agulha. E é bem rapidinho de trabalhar ele. Quando você pega aqui a prática, você vai bem rapidinho. Terminou o primeiro bloquinho aqui, ó, do quadradinho, você trabalha as correntes. Que são seis, três, quatro, cinco, seis, e repete o bloquinho. Fecha tudo, terminou, você já vai passar pro próximo. Sempre pulando um. Vou fazer só mais esse. Fecha tudo, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Duas laçadas, e continua. Aqui eu tô fazendo rapidinho, porque eu já expliquei bem direitinho, né? Pronto, ó. Terminou aqui, você já vai passar pro próximo, ó. Pula... Pronto, já cheguei aqui no final. Eu vou fechar aqui o último bloquinho. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha e duas correntinhas. Pra prender a minha linha. Isso porque eu vou cortar aqui a minha linha pra fazer a última carreirinha do lado direito do pano de prato, tá? Se você não quiser cortar, basta que você, dessa uma correntinha que você fechou, ó, fechou, você vira pro avesso e vai fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Eu prefiro fazer o arremate do que deixar a última carreirinha pelo avesso. Faço aqui a minha laçada de novo. Venho aqui, ó, nessas correntinhas bem aqui no cantinho e vou prender com um ponto baixo. Pronto, ponto baixo. Eu vou puxar aqui bem pro cantinho, ó, assim. Vou trabalhar dentro dessa mesma argolinha aqui, desse espaço de correntes. Eu já tenho um ponto baixo, então, eu faço dois e três. Trabalho uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui nesse último ponto baixo que eu fiz, pego nas duas laçadinhas, tá vendo? E faço um ponto baixo. Dentro dessa mesma argolinha, eu vou trabalhar um, dois e três pontos. Terminou o terceiro ponto baixo, você faz uma laçada e dentro desse espacinho você vai trabalhar um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos altos. Trabalha uma, duas, três, quatro correntes. Pega aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha, ponto baixo. Vamos trabalhar aqui dentro cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Terminou o quinto, você não faz correntinha de separação nenhuma. Simplesmente vem nessa próxima argolinha aqui, ó, e vai trabalhar os pontos baixos. Um, dois, dois, e três. Trabalha quatro correntinhas, volta aqui, ó, no pontinho baixo, pegando nas duas alcinhas, faz um ponto baixo. Dentro da mesma argolinha, três pontos baixos. Dois, e três. Terminou? Bom, laçada, vamos pra próxima argolinha aqui, ó. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco. Uma, duas, três, quatro correntes. Pega na primeira e na segunda, ponto baixo. Primeira e segunda que eu digo, é nas duas laçadinhas do ponto. E aí, você fecha com um ponto baixo e trabalha mais cinco pontos altos dentro da mesma argolinha. Aqui, eu tenho três, quatro, e cinco. Terminou, vem aqui na próxima argolinha, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Quatro correntes. E aí, você vai dar sequência da mesma forma. Em uma argolinha tem os pontos baixos, na outra tem os pontos altos. Deixa eu te mostrar aqui como é que vai ficando. Ó, fica assim. Você dá uma arrumadinha agora nesses pontos, ó, puxa eles pra organizar aqui dentro. E aí, fica assim, ó. Quando você chegar aqui no finalzinho, não tem necessidade de voltar pra mostrar pra vocês, porque você vai terminar exatamente igual começou. Que é com os pontos baixos. Então, vamos lá. Você faz três pontos baixos, as quatro correntinhas, fecha com um ponto baixo nas duas alcinhas do ponto, né? Do último pontinho baixo. E termina os seus três pontos baixos. Terminou, você faz uma correntinha pra aprender, corta a linha, faz o arremate e tá pronto. Prontíssimo o seu barradinho, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.